Alô! E aí, gostosa! E aí, gatinho, tudo bem? Pô, tudo ótimo, velho! Eu tô ligado que você é foveiro e você gosta de cara gostoso, então vai rolar, porra! Vai rolar? Mas como é que eu vou te reconhecer? Acho que é fácil, meu amor! Se você não sabe, porra, eu sou galego! Você é galego? É! Eu sou britânico, porra! Tá ligado? My egg miss, pan de pan, tá ligado, velho? Você, olha, é fácil, porra! Outra coisa, além de galego, eu tenho 1,90m sem sapato! O sapato vai pra 2,10m, eu sou armário, eu vou fazer uma medilônia! Nossa! Oxa, oxa, oxa! Qual tamanho do teu pé? Oxa, eu passo 42m! Não é grande, né? Outra coisa, meu amor, se ligue na porra, vim! Fale! Eu sou rico e tô sendo modéstico com você! Porque eu não gosto de falar que eu sou milionário, não, tá ligado? Porque eu tô falando, hein, Marquinhos PTA tá tirando onda, não, porra, eu sou milionário, mas... Você é milionário? Eu sou rico pra você, porra, eu sou rico! Ai, eu tô passando mal! PTA, relaxe, relaxe que você vai morrer nos meus braços! Ai, vamos se ver logo! Vamos, se liga, eu vou te esperar saber onde, no lugar massa! Ai, no lugar massa? É! Deve ser bem chique, né? Oxe, tô te esperando lá no beco, tá ligado na laginha? Vou lá, vou lá, vim! Tá bom, beleza, tchau! Tchau, gostosa! A estrangeira, a bolsa, a fomante, a de... Boa tarde! Boa tarde! Porra, Tami, velho! E aí, velho? Porra, que massa! Oi! Eu te conheço da onde? Oxe, mas que os piti aí não tá reconhecendo a maloca, na porra é essa, velho? Como é que eu ia reconhecer? Você não falou que ela é loiro? Oxe, 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 eu sou loiro, minha filha, por enquanto! Porque a intenção mesmo nesse final de ano é meter um cabelo todo branco, tá ligado? Brincamotas também tá no patrocínio, mas eu dei ideia que ia botar aqui um branco... Eu vou ficar barril, porra! Obrigado! Tá, até aí tudo bem, mas cadê que você falou que era alto, que era grandão? Eu sou alto, na verdade, depende da perspectiva, perto de você realmente eu não sou tão grandão não, mas perto da minha avó, que é indígena, ela tem um metro e quarenta e dois em pé, velho, sem cabra ficar com meio metro, eu me sinto gigante na parada, tá ligado? E se você quiser ter, eu posso até somar, opa aqui, como já ficou melhorzinho... É, e aí? Mas, cadê a riqueza que você falou que tinha, porque eu tava vendo que saquei latão, Mas eu sou rico, das graças de Deus, Deus quando olhou pra mim falou, mas que pitié, você nasceu pra revolucionar o sistema meteorológico da Sociedade Nacional Baiana Brasileira de Dias Dávila, e aí B. Ok. Sim. Então se você é rico, das graças de Deus, você acredita em milagres? Oxe, claro que sim, acredito, vai rolar um agora. Porque seria um milagre se eu ficasse com você, Lauro, pra seu pecado. Eu não mandei você criar expectativa, porra. Cozinhar, chega aí na moral. Vem aqui em cima, pra todo mundo vir, que eu tô pegando na zona. Seja bem-vindo a Bahia aí, essa é a minha Bahia. Rapaz, aqui o sol tá muito quente, viu? Eu sou não, mãe. Não é quente? Sou eu que sou quentinho, né? Como eu vou falar que o bairro não é quente pra porra não, é mãe? Eita, essa pintura toda me deu uma fome desgramada, velho. Não tem muito disso aí, não. Se eu estivesse lá na minha cidade agora, eu ia estar comendo uma lagosta bem deliciosa. Um caviar de sobremesa. E aqui, você tem o que é pra mim, hein, bebê? Rapaz, aqui eu só tenho acarajé. Acarajé? Você vai gostar, acarajé aqui é bom demais, é maravilhoso, é muito gostoso. Acarajé é um bolinho salgadinho, eita. Vai, vai, acarajé, bora, acarajé? Eu quero, eu quero. Mas vem acarajé, aqueles bem grandão, né? É porque esses grandões assim não tem muito sabor, não. É gostoso mesmo, é o pequenininho. É o pequenininho, é bem concentrado, é um real, você vai ficar com a barriga cheia. Um real você vai ficar assim, meu filho. Não vai nem acreditar. Tá bom, eu quero, mas é aonde? Aqui em Camaçari. É o quê? Camaçari. Camaçari, mas a gente vai de quê? A gente vai de transporte, né, minha filha? Aham, tudo bem. Eu não tenho pra escrafinho, senão a gente pode ir de transporte, de Uber, de ônibus, do que você quiser. Hum, mas a gente vai de Uno. Que isso? Uno, 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 Dois. Na verdade, é na paleta mesmo. Vou até filmar, vou até filmar, ó. Retardado, criança. Criança, você é maluca? E aí criança, jogador de Free Fire, retardado da desgrama. Vai se inteirar, meu pivete, vai crescer, velho. Você é maluca, velho. Criança aqui é você, altário. Você vai ficar velho, um velho mocó. Hum, vou brincar. Vai se inteirar e pegue mulher, cresça. Queira fazer amor, queira fazer sexo, queira namorar, queira... Não adianta nem falar uma merda dessa. Falou Christian Grey, o rei do sexo. Você? Sai daí, donzelão, vai malabia. Eu sou inteirado, eu já cresci pra ser. Eu com 10 anos, eu já tava atrás já da maldade. Já você não, é retardado. Vai nascer e morrer, retardado. Tá certo, você tem lábia? Oxe, eu tenho. É porque se os berços é grande, tem um lábia? Você é maluca? Pronto, olha lá. Olha, nega lá. Fique daqui olhando, pô. Fique daqui olhando que você vai ver o mestre Alfa, mostrando como é que faz, gostoso. Valeu, cabeça de ovo. Ela tem um bumbum diferenciado, ela sobe e desce e fica pra caralho. Tudo bem? Ih, tô aqui. Você é idiota? Desculpa, eu queria só fazer uma pergunta pra você. Fácil. Você não está lá em cima não? É o quê? Que nojento. Eu falei pra ouvir, não pra repetir. Ai, que opi... Desculpa, é que eu sou inteirado, tá ligado? Tô vendo. E eu sou mágico também. Se liga aqui, olha o seu cotovelo aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Sai você abestalhada, é a sua criança? Tipo, só você é dinheiro que você tem dentro das pernas não faz nem efeito, seu otário. Se você quiser, eu faço uma criança em você, vá. Vem que eu sou inteirado. Vem aqui, vem aqui. Eu já falei já pra você pagar minha parada. Você vai jogar em mim? Você vai... Eu vou nem dizer nada. Porra aí, ó. Fica aí, rapaz. Fica aí viajando com o peão aí, parceiro. Eita porra. Na moral, véi. Vou dar só uma ideia aqui, vou. Se crua, já tá gostosa. Imagina essa porra depois de assada, meu irmão. No soquinho te dá desgrama desse. De molhada, porque você tá cuspindo pra porra. Ó, meu amor, isso aqui é excesso de gostosura. Se ligue bem, na humildade mesmo. Bora sair do som pra ficar ali na sombra aí você, porra. Oxe, tá dando a morte. O quê, rapaz? Não quero não. Eu não ouvi você falar pra mim que você não quer ficar. Vem cá, você tá dizendo pra mim que você não quer ficar comigo, não é, véi? Não. Pera aí, pera aí, pera aí. Meu coração, desgraça. Pera aí. Você tá falando pra mim que você não quer ficar comigo, não é, parceira? Não. Ó, seu cabrunco. Você não quer ficar comigo, não é, porra? Eu já disse que não, brother. Oxe, vai ficar insistindo, é? Desgraça. Eu também não queria mesmo. Pera aí. Ela dá desgraça. É a porcaria do radiador de novo. Eu já mandei trocar essa porcaria pra... Raul mecânico tá trocando a roda de novo, véi. Aê, Lima, aqui no peteu. Qual foi, Bibelch? A figura ali pegou ou não pegou? Venceu ou não venceu, Bibelch? Cê é maluco, rapaz. Ela que me pegou, Raul. Raul, Raul. Você sabe como eu sou, Raul. Mas foi como? Eu não pego não, pô. Eu traço. Ali, bagacei o que, pô. Firmar o da... E outra, cai entre nós, pô. Fui na casa da mãe dela comer um feijão que ela me chamou. Peguei a mãe. A irmã se botou, peguei também, véi. A prima se botou, peguei também. Agora gostosa mesmo é a avó. Porque não tem dente no arranho. Você tá solteiro, véi? Você tá solteiro? Você não me comprou, não. Quando ele pegou a visão, ele já tava sem ar. Ah! Ohoreia! Itali! 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 Girl,اج? Obrigado.